É, e essa aí é a charanga do galo que sempre, tradicionalmente, agita o torcedor alvinegro para essa partida, para todos os jogos, né, do Atlético em casa. Hoje o galo aqui em Uberlândia, né, Milton? Então, hoje aqui em Uberlândia, a gente vai ter o galo contra o Uberlândia e um dos titulares que estão por aqui é o nosso convidado no Rádio Esportes da Itatiaia, o Natan Silva. Natan Silva. E aí, 42, o que mais você poderia acrescentar, Panze? Ô, Milton, a dificuldade do Turco para escalar o Atlético nesse momento, ela é normal porque ele tem que fazer esse rodízio, rodar o elenco mesmo, para dar ritmo a todo mundo e lá na frente ele conseguir fazer a escolha. É claro que o Atlético já tem um time base, o Turco mesmo já deixou claro isso nas entrevistas coletivas dele, né? Ele não vai mexer tanto no Atlético, até porque o Kuka deixou um time campeoníssimo. Não adianta chegar aqui e fazer grandes mudanças. Ele só não repete o time mais forte do Atlético porque é início de temporada e o Cláudio está de volta, né, Cláudio? É, vamos trazer o Natan Silva porque o Natan Silva fala sobre o técnico. Novo técnico, as primeiras impressões, o que está querendo aí o Turco, está rodando o elenco, vamos ouvir o Natan. Pouco tempo de trabalho, mas ele tem procurado orientar bastante, falar bastante nos treinamentos, nos jogos. Isso a gente vai crescendo no dia a dia, defensivamente, mas ele quer uma equipe bem agressiva desde o início do jogo, pressionando, então isso facilita ainda mais para a defesa, né? E que a gente possa tomar poucos gols aí nessa temporada novamente, porque nós fizemos uma grande temporada no ano passado, não só a defesa, como o time todo, né? Então, um cooperando com o outro para a gente se tornar ainda mais forte. Então, ele deixa um clima muito leve, né? É um cara que dá totalmente abertura, assim, ele e a comissão. Desde quando ele chegou, ele já vem colocando o grupo para cima, né? Um alto astral, super alegre, então... E é um cara muito positivo também, ele passa essa positividade para a gente, então... Dentro do grupo, ele está sendo muito querido, espero que ele possa fazer um grande trabalho junto com a nossa equipe, né? E possa elevar o nosso nível ainda mais, possa nos ajudar e continuar crescendo para fazer uma grande temporada. E sobre essa questão de rodar o elenco, né? Nesse início de temporada, como que vem sendo aí esse dia a dia? E vários jogadores sendo observados, Natan? Com certeza, isso a gente vem ganhando degrau por degrau, né? Então, preparação física, fisiologia tem sido muito importante nesse quesito, assim... Dia após dia, então tem cuidado dos nossos números, do nosso condicionamento físico, então, jogo a jogo também a gente vai buscando um ritmo, né? Então, isso é muito importante, o Turco tem dado muita oportunidade para todos, tem oportunizado todos para jogar, dar minutagem e chegar todo mundo bem preparado para o resto da temporada. Tá bom, tá aí o Natan Silva, zagueiro do Atlético. Ô, Alexandre Simões, como que você vê aí essa disputa na zaga do Atlético? O Natan Silva terminou ano passado titular, o Godin chega com status de titular, mas tem o Hever também, tem o Igor Rabelo. Como que você enxerga essa situação aí e qual o ajuste que o Turco deve fazer nessa defesa do Galo, que já foi tão bem ano passado, né, ô Alexandre? Pois é, exatamente, ô Claudio, boa tarde. O Natan Silva, né, vai passar pelo principal processo de adaptação entre os jogadores do Atlético, porque ele terá um novo parceiro de zaga. Dito que seguirá como titular, fez uma grande temporada aí em 2021, e a característica dele se encaixa também com o Godin, tá? Agora, é uma situação interessante que o Atlético está vivendo, porque desde a chegada, né, do Mohamed, isso ficou claro, inclusive nas entrevistas do presidente Sérgio Coelho, do diretor de futebol do Rodrigo Caetano, de que a expectativa é por uma sequência de trabalho, né, o que se quer é que ele aproveite o máximo possível do que o Cuca deixou. Diante disso, é fundamental essa situação que ele está vivendo, né, de poder rodar o grupo, de poder apresentar os novos jogadores à torcida, mas também a ele, né, de conhecer essa turma que chegou de empréstimo, que chegou contratada. Então, eu acredito que é muito importante esse processo que o Atlético está vivendo nessa fase classificatória do Campeonato Mineiro. E, no caso do Natan, né, o desafio é duplo. Mostrar a sua qualidade ao novo treinador, mas também daqui a pouquinho, né, ter a chance e o desafio de se adaptar ao novo companheiro de zaga, Cláudio. É isso aí. Mas hoje o Atlético pode ter o Natan Silva e o Igor Rabelo, pode ter o Igor Rabelo ou o Vitor Mendes, aqui em Uberlândia. E são os três aí que o treinador vai escolher para enfrentar o Uberlândia. Os demais jogadores, Milton Naves, já treinaram pela manhã, os considerados titulares do Atlético na Cidade do Galo. A turma está se preparando, domingo tem o patrocinense no...